Aí é Carol Náticos, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Carol e vocês vão todos muito mais do que bem-vindos ao canal. Hey, lógico, Carol. E no vídeo de hoje, Carol Náticos, eu estou jogando Thor of Hell. Para gravar o desafio que é, só pode passar o Thor of Hell com a mola roxa, que é essa molinha aqui que eu estou usando, que no caso ela serve pra você andar mais rápido, no caso só você ter speed e também jump, né? Que é pular mais alto. Pelo menos que eu saiba é o mix desses dois nessa mola. Talvez tenha algum outro poderzinho, mas eu não conheço, né? Então, Carol Náticos, se vocês já estão gostando desse desafio, porque sim, é um desafio, né gente? Porque pra mim é fácil, mas pra muitas pessoas pode ser difícil, né gente? Vocês já vão deixando muito like nesse vídeo e bora lá começar. Então, Carol Náticos, eu estou em um server público porque vocês já devem saber... Eita, nossa, você não consegue nem subir aqui a escadinha. Porque vocês já devem saber, né Carol Náticos, que eu não estou mais gastando Robux comprando server VIP, né? E não vai ser diferente com o Thor of Hell, né? Se nos outros jogos eu não vou comprar server VIP, por que que no Thor eu vou comprar? E nossa, dá pra fazer muito corta caminho. Muito bom. Muito bom. Pensei em fazer um corta caminho, mas eu acho que não ia dar certo. Muito bom. Muito bom. Ah, não acredito. E gente, tem outro porém. Se eu morrer em alguma fase, eu tenho que trocar de servidor. Então agora eu vou pro ProTalor. E o ruim é que eu tenho que gastar bastante dinheiro, né? Porque, gente, eu acho que... Não sei se tá bugado ou o quê, mas no Thor of Hell, a mola fundida, que é o nome dessa mola roxa, é 90 pontos. Isso aí é Farrobox, meu Deus. Daí aqui no ProTowers, que é a torre maior lá do Tower, que tem mais fase. Vocês não vão acreditar quanto que é, gente. É... 150. Sério? Era 90. Menos de uma semana atrás, né? Vê se pode. Até o Thor tá querendo pegar dinheiro da gente, né? Nossa, a mesma fase. Repetida. Muito bom quando tem fase repetida. Só se a fase for bem facinha. Tipo uma fase marrom que tem, gente. E só subir escada e andar. Nossa, a melhor fase que tem. Ah, não. Não é uma fase repetida, não. Pensei que era. Mas então, né, Carol Náticos. E nossa, a ideia de se morrer e entrar em outro servidor, eu tive na partida anterior. E talvez eu esqueça dessa ideia e não muda de servidor. Tá? Então, eu só vou falando logo pra vocês. Já vai ver que vocês pensam, oxe, o Carol morreu, né? E não mudou de servidor. Ó, aqui eu caí de uma fase pra outra, mas não sei, eu vou mudar de servidor. Porque também é muito ruim você ficar tentando passar várias vezes a mesma fase em vídeo. Porque fica muito repetida essa fase. Então, eu vou agora voltar de novo pra algum server aleatório do Tower of Hell. Então, eu vou comprar aqui na Carol Náticos. A mola. Já comprei agora por 90 pontos, né? E eu vou por tempo. Porque eu posso por efeito se eu quiser, tá? Qualquer poder, efeito, mutador que fala, né? Eu posso por... Nossa, mas eu tô morrendo até de mola. Meu Deus. Ela é meus barilhos de fundo, tá bom? Ai, meu Deus, eu pensei que eu ia cair, já. Ai, não, não, não. Nossa, nossa, nossa. Uh, meu Deus, calma. Eu tô tentando... Isso que eu tava tentando fazer. Não! Nossa, meu Deus, mas tá complicado. Gente, é porque o povo já colocou speed. Jogando normal, entendeu? Daí com speed, eu não sou muito boa, não. Porque eu não gosto de speed. Às vezes eu gosto da mola vermelha, que é a mola de speed. Mas eu não gosto... E que o menino caiu e tava usando mola que nem eu, né? Mas eu não gosto de speed de efeito. Não sei por quê. Ai, eu tava jogando essa fase 1. Eu tava até pensando em gravar, porque eu pensei que pra mim era a fase rara. Ai, eu morri várias vezes, então vou entrar agora em um Pro Tower. Cara, eu acho que eu entrei em um server aqui do Pro Tower, né? Que provavelmente deve ter começado agora há pouco uma nova partida no server, né? Isso é muito bom. Mas tem muita fase. E eu já passei em vídeos aqui do canal pra Tower. Então, se você não assistiu, corre lá assistir, entendeu? Então, eu vou tentar fazer uns atalhos aqui, que vocês vão entender. Nossa, meu Deus. Eu vi a cor da minha morte estampada ali. Bem exagerada, né? Quer dizer, nada exagerada. Ai, eu esqueci o morro que eu tenho que falar. Na ironia, né, gente? Ai, nossa, nossa, minha, nossa senhora. Eu quase morri. Ai, essa fase vai ser muito difícil. Sem efeito, sem nada. Mas, ó, com efeito é bem facinho. Mas eu joguei, né? Tipo, mal passei uns 10 segundos, na verdade, né? Um segundo é pouco, né? Na fase, já passei. Ai, ai. Tudo isso graças à nossa amiga Mola. Mas também, né? Se a gente demorar muito pra passar nas fases. Aqui é o Pro Tower, né? Ai, meu Deus. Não dá pra tirar Mola. E nessa parte aqui, eu acho que vai ser difícil nessa fase. Nossa, mas tem muita fase ainda. Que isso? Tem que pular adiantado. Porque aqui, aí, tem Speed. Daí, se você pular quando estiver chegando perto. Sabe o que acontece? Daí, você cai. Porque o bloco não vai ter chegado a tempo. Ai, meu Deus. E você vai muito pra frente. Ai, essa fase, ela é muito boa. Mas quando tem o... Como que é? Escudo, né? Então, Carol Náticos. E quando você não tá passando com Mola. Então, Carol Náticos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Ficou meio curtinho? Ficou, né? Mas, por Deus, eu fui bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E também, porque, meu Deus, né, gente? Eu nem sei quantos pontos que eu tinha antes de começar o vídeo. Mas volta o vídeo e vê quantos pontos que eu tinha antes. Porque agora eu tenho 8.129. Então, tchau, Carol Náticos. 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 Amém.